O portal da base Brasil aqui na Toca da Raposa com o Rafael, autor do golaço, hein Rafael? 1x0 cruzeiro em cima do Atlético, a importância dessa vitória e parabéns pelo gol. Obrigado, obrigado. A importância dessa vitória é para a gente seguir firme no campeonato, na liderança, né? E o time está forte, está focado e vamos ser campeão, se Deus quiser. Parabéns. Obrigado. Professor Ricardo Rezende, treinador do sub-20 do Cruzeiro, parabéns pela vitória, Ricardo, e a importância de ganhar dentro de casa num campeonato tão difícil. Realmente é uma competição muito equilibrada, fizemos um grande jogo, vencemos um clássico, que é sempre muito difícil, os atletas estão de parabéns, além de vencer, acho que a gente fez também um grande jogo. E agora é continuar passo a passo, já temos um jogo importante contra o Coimbra no sábado que vem, sabemos que o hexagonal vai ser muito equilibrado, então vamos continuar firme o trabalho para a gente conseguir a vaga na final e tentar buscar esse título para o Cruzeiro. Parabéns. Muito obrigado.